Lembro muito bem do meu primeiro encontro com a Clarice, foi no Antônio, que era um restaurante, bar, aqui no Rio, em 66, 67, o ano, não lembro exatamente, mas a entrada dela no Antônio foi algo inusitado, as pessoas não esperavam ver a Clarice lá, eu não esperava e outras pessoas estavam comigo. Porque o Antônio era isso, era quase um antro da boemia, bebia-se muito e tal, e a Clarice surgiu lá como um ser exótico. E ela já tinha isso um pouquinho, porque ela era muito bonita, mas tinha os traços quase orientais, aquelas maçãs muito salientes e tal, e era muito reclusa, ela não saía quase de casa, saía muito pouco. Então foi surpreendente, eu me lembro disso, eu me lembro do impacto, eu me lembro dela entrando, o impacto que isso causou em mim e nas pessoas que estavam em volta, que conheciam ela melhor do que conheciam a Clarice há mais tempo, como Vinícius. Lembro de alguns dias depois a gente ainda comentar, puxa, a Clarice veio, a Clarice veio, e as pessoas que não estavam lá, puxa, como é que não estava aqui? A Clarice veio, a Clarice veio. Na época ela escrevia para a revista Manchete, ela geralmente escrevia crônicas sobre isso e aquilo, mas ela às vezes fazia umas entrevistas, fazia às vezes por telefone, e comigo ela fez, acho que mais de uma entrevista. Isso às vezes era o pretexto para a gente se ver, quer dizer, aí comecei a ir à casa dela. E era estranho também na casa dela, porque a Clarice tinha essa, ela encarava, tinha uma maneira de encarar você, fazer perguntas diretas, ela era desconcertante. Então às vezes acontecia, eu ia à casa dela e ela dizer coisas, perguntar coisas, depois ela sumia, deixava sozinha na sala, e eu não entendia muito aquela mulher. Ela tinha uma espécie de uma afeição quase maternal, assim, tinha a impressão que ela me considerava um garoto desamparado, perdido ali naquele bar. Eu tinha realmente 22 anos, coisa assim, e inspirei alguma coisa, algum sentimento paternal nela, talvez, imagino que sim. E a literatura da Clarice, eu fui conhecer mesmo e fui me apaixonar pela escritora mais tarde, depois dela. Nessa época eu não sei se feliz ou infelizmente, porque talvez isso aumentasse meu pânico, porque eu ficava realmente um pouco assustado na presença dela. Que engraçado que ela tinha esse poder de intimidade pessoal, porque não era só comigo um garoto desamparado. Eu me lembro de uma vez, um jantar, ela me convidou para um jantar, e aí eu pedi amparo ao Vinícius de Moraes, tinha uma queda por ela, tinha tido uma queda por ela. E eu perguntei à Clarice se eu podia levar dois amigos, eu estava no Antônio, para variar, esses dois amigos eram o Vinícius de Moraes e o Carlinho de Oliveira. Aí ela falou, não, pode trazer sim, para esse jantar, pode trazer sim, mas eu já vou avisando que aqui não tem bebida, na minha casa não tem bebida e tal. Então a gente tratou de beber antes tudo que podíamos para ir jantar na casa de Clarice. E ali, ficamos lá os quatro conversando e a conversa não fluía muito. Aí eu percebi que não era só eu. O próprio Vinícius ficava um pouco intimidado diante dela, né? E o Carlinhos também e tal. E o efeito do uísque foi passando e nós ali conversando, banalidades, não lembro o quê, mas enfim, nada de especial, passando o tempo, passando... Chegou uma hora já, meia-noite e tal. Aí ela fez menção assim de que já era tarde, fez menção de se retirar, de se recolher. E nós, bom, então, boa noite, foi embora. Não houve jantar. Ela convidou para o jantar que não houve. Ela esqueceu.